Olha isso Pega o saco, pega o saco Nossa, vai bater dois mil Pega o saco Caraca, a gente não para de sair no ar, olha isso Pega o saco, minha irmã Toma o saco Vai bater dois mil, cara Caraca, que emoção, Bruno, mesmo Os caras tão bolados, olhando os caras do lado ali, olha Caraca, maluco Vai bater dois mil Cara, se passar de dois mil, vai ficar bolado Me ajuda aqui Calma O Bruno passou de dois mil, nossa Vai chegar, não, dois mil e vinte e quatro Caraca 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 Obrigado.